Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto G32 4G versus o Samsung Galaxy M23 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos dois celulares. No final do vídeo eu vou falar pra você qual o celular que vem sendo equiparado a início nesse vídeo. Nos dados técnicos do Moto G32, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset Snapdragon 680 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Galaxy M23, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset Snapdragon 750G e vem na versão 6 GB de RAM. No Moto G32, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy M23, ele vem com uma memória interna de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G32, ele tem um peso de 184 gramas. No Galaxy M23, ele tem um peso de 198 gramas. No G32, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Galaxy M23, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas, sua HD+. No Moto G32, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixel. No Galaxy M23, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixel. No Moto G32, ele não consta a proteção de tela. No Galaxy M23, ele também não consta a proteção de tela. No Moto G32, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixel, a grande angular de 8 megapixel e a macro de 2 megapixel. No Galaxy M23, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixel, a grande angular de 8 megapixel e a macro de 2 megapixel. E antes de continuar esse vídeo, um recado bem rapidinho. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu like ajuda muito os nossos vídeos e coloque aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição pra você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Lá você vai encontrar as melhores ofertas e promoções. E se você quiser receber ofertas todos os dias, é só você clicar no nosso link do nosso grupo do WhatsApp. Você vai receber ofertas todos os dias e as melhores promoções especialmente para você. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G32 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 30 watts carga rápida. No Galaxy M23 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. No Moto G32 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos. No Galaxy M23 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. O resultado desse comparativo entre o Moto G32 versus o Galaxy M23 e o Moto G32 ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente e não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.